Quando estou muito assustado e o coração está sem calma Uma palavra, Cristo, dá-me doçuras, alma Levem-te a vida aos horrores Grandes tristezas e dor Só em Jesus confiando Pode-se vencer o favor Uma palavra, Cristo Enche a minha alma de paz Dá-me perdão Que prazer Gozo perfeito me traz Gozo perfeito me traz Gozo perfeito me traz De quem te deu sua vida Ele oferece de graça Pleno perdão pelo amor Seu respeitável intuito Traz livramento da dor Uma palavra, Cristo Enche a minha alma de paz Dá-me perdão Que prazer Gozo perfeito me traz Gozo perfeito me traz Gozo perfeito me traz Gozo perfeito me traz Gozo perfeito me traz